Olá, meu nome é Osérgio Rodrigues. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do meu novo trabalho, Happen Today. O álbum foi gravado ao vivo em estúdio e eu tive a honra de contar com a participação de três grandes amigos e três grandes músicos. Ele exerce Jesus no piano, Mário Júnior na bateria, e Duda Cordeira no contrabaixo. Desde o processo de composição, eu pensei nas músicas como um quadro preto e branco. Nós teríamos que colorir esse quadro, então a cada vez que nós tocássemos as músicas, elas soavam de forma diferente, com novas melodias, novos ritmos, novas harmonias. Me sinto muito feliz com esse trabalho, porque eu queria que nós apenas não tocássemos a música, e sim que a música nos tocasse. Happen Today é recheado de contrastes musicais. Ao mesmo tempo que você tem uma bela melodia, você vai encontrar algum elemento desconstruindo essa melodia. A vida é assim. Ao mesmo tempo que você tem, você olha numa direção, você vê coisas belas acontecendo, no mesmo quadro, está acontecendo coisas nem tão belas assim. Um dos elementos que mais me chama a atenção no jazz, é o vigor, é o vigor, a força. E há momentos onde nós tocamos uma nota como se fosse a última nota de nossa vida. E há momentos que apenas nos deixamos levar pelo som. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto